Você já chegou a conversar com o Bolsonaro, se tiver alguma reunião para trocar ideia? Eu tive uma reunião com ele, Igor, foi mais ou menos uns seis meses depois que ele foi eleito. E eu saí espantado com a reunião. Sério? Sério. Foi, eles estavam chamando alguns partidos, né, e acho que estava naquela época da discussão da reforma da Previdência, não sei o quê. E aí foi uma reunião com ele e com o Onix, o Lonezoni, que na época estava na Casa Civil. Fui eu e mais uns dois ou três deputados lá do Novo, né? E assim, eu falei, presidente, precisamos aprovar. E o Novo, na pauta da Previdência, a gente sempre batalhou muito. Porque a gente entende que, assim, mais de 50% do orçamento do governo hoje é para pagar Previdência. 52%, 53% é para pagar Previdência. A gente gasta 7%, 8% com educação, 7%, 8% com saúde e 52% com Previdência. E 12% com funcionalismo público. Não seria um problema gastar 50% com Previdência se a gente tivesse usado o dinheiro do contribuinte para fazer a reserva para... Entendeu? Mas aquilo entrou no saco sem fundo. Então hoje você está tirando... Foi aquela pirâmide, né? O dinheiro da Previdência foi a pirâmide. É burro, porque o dinheiro não está investindo. Ele poderia estar rendendo mais enquanto a galera espera para receber. Que essa é a lógica da Previdência, inclusive. Exato. Por isso, de novo, que o bom é que fosse uma Previdência privada. Porque você não dá dinheiro para o governo, que você não sabe para onde vai. E não dá força para esses caras que estão lá no poder fazendo tudo o contrário que a gente quer. Mas é obrigatório. Aí é foda, né? Aí é foda. Mas faz obrigatório para quê? Para ter poder no Estado. E aí, nessa época, eu falei... Bom, queria falar de Previdência. Que ele tinha que puxar isso nos lives dele. O que a gente podia fazer para ajudar. Ele queria falar de outra coisa, do horário de verão que ele tinha mudado, dos fiscais do Ibama, que ele queria acabar com aquela turma. E assim, um negócio totalmente descoordenado, sem prioridades, sem objetivo. Conversa... Sair espantado. Aí eu falei, isso aqui vai ser um problema. Já teve um vislumbre seis meses, né? E aí, meu segundo com ele foi em março, depois que ele foi na televisão, acho que foi 22 ou 23 de março, e fez aquele discurso. Isso é só uma gripezinha, não vai dar em nada, atleta não pega, não sei o quê. Eu, nesse dia, já fiz um tweet. Falei, olha, o presidente, ou ele muda esse discurso ou tem que renunciar. Porque a gente sempre, no Brasil, com o negócio da Covid, a gente estava sempre vendo o que estava vindo, o que estava acontecendo. Então, você olhava para trás e falava, bom, aconteceu isso lá, vai acontecer aqui. Quando ele falou isso, eu falei, ó, tem que renunciar, não dá. Esse cara vai ser uma... A gente vai ter que se cuidar, porque isso aí vai ser uma tragédia. Foi em março do ano passado. Depois, quando ele tirou lá o Moro e começou a aparelhar, em abril, eu falei, não tem jeito, tem que ir para o impeachment. É, quando o Moro saiu foi quando eu falei que acabou, eu até twittei, acabou o governo Bolsonaro. Porque aí ele abriu mão do que moralizava o governo dele, de certa forma. Eu falei, bom, aí tem que ir para o impeachment, e aí, assim, óbvio que desde lá de trair, eu comecei também a ter muito ataque também, porque a turma dele, a gente sabe que é raivosa, é ferrenha e tudo, então, mas não tem jeito, eu não vou deixar de falar o que eu acho certo, porque, né? Ah, tá certo, é isso aí. Então, é... Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e, principalmente, gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Finalmente, a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso.